Adriana Cunha de hoje, vamos ver Adriana, Gabi, ela disse ele está nos jornais mais do que isso, Gabi ele está no Youtube está no Youtube, no Face vamos lá, esquentando as mãozinhas um, dois, três venha de onde vier venha de onde vier nosso Jesus vamos fazer o seguinte, vamos esquentar ainda mais as nossas mãozinhas que tem gente que fala assim venha de onde vier aí os espíritos vão vir muito devagar, vamos fazer um negócio com mais calor com mais vibração, com mais amor que eu sei que essa efe tem muita mão para dar sim a mão queimando dos requeanos amanhecer agradece mensagem, mensagem da do dia um, dois três venha de onde vier venha de onde vier venha de onde vier nosso mestre ah sim, agora arrepiou até Reinaldo soltou a direção eita Jesus vamos embora a sorte estava na reta, né? vamos, Marido é contigo, amor fica com o pé vou ligar a tua câmera vou ligar a câmera pronto fica compartilha, Drake eu tô consegue compartilhar aí compartilha, Su vai ser ótimo se tu me ajudar só um momentinho aqui que eu vou abrir melhorou ela tá olhando pra cá assim, né? caiu, tá me ouvindo? tô tá me ouvindo, Su estamos, Céssia tá tô abrindo aqui, tá? os slides também, Su as chatices que eu tava te dizendo da tecnologia demorei que só pra conseguir conectar na aula e agora tô no máximo do computador o volume não consigo vir tô tentando conectar com essas caixinhas de bluetooth já tentei duas não consigo aquelas coisas, né? que aí você é perto de um tempão eita, Céssia eu não tô peraí, eu vou conseguir só porque tá fora do lugar aqui agora vai tô aqui no o arquivo só um minuto não sei se foi falar de tecnologia a tecnologia tá me sabotando isso aí tava tudo pronto na agulha e agora ficou linda e a mim também eu tô aqui penando pra fazer duas caixinhas de bluetooth uma ou outra pegar e não consigo de jeito nenhum tá muito baixo pra mim demorei que só consiga entrar na aula aí é isso que a pessoa vai se arretando e sai e não entra mais como o Vaneiro entrou no começo e desistiu nunca mais quis e o tempo que perde pra isso tanto pra começar a aula como a pessoa que tá em casa pra conseguir assistir, entendeu? isso é a vibração de SESC que acabou contaminando o mentor também agora deixa eu ver o negócio SESC bota o fone 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 de ouvir nesse notebook e resolve esse problema bota o que homem? bota o que? o fone o fone já tô aqui em casa assistindo por isso que eu não botei o fone o que resolve Rinaldo é aula presencial já tô no ponto aqui agora eu fico feliz Rinaldo porque geralmente em outros momentos a pessoa manda logo um desaforo você não bota o fone de ouvir e resolve esse problema veja que nível estamos evoluindo bom vamos lá vamos lá semana passada eu comecei trazendo pra gente a proposta de a gente estudar fazer uma homenagem a um grupo do budismo antes de tudo fazer uma homenagem a esse grupo em busca do budo anterior e uma forma que eu encontrei de fazer isso foi exatamente trazendo compartilhando com vocês conhecimentos que são relevantes quanto ao budismo não do ponto de vista de um especialista de alguém que vivenciasse aquilo mas pra gente debater pra gente conhecer pra gente aprender eu acho que é de suma importância nós como espiritualistas ter ciência ter conhecimento ainda que básico desse universo por isso que naquele sábado que Suzana citou eu falei sobre o taoísmo eu escolhi uma pérola do taoísmo pra gente sentir pra gente conversar sobre aquela dinâmica e foi muito bom a presença de Djalma de Maria foi maravilhoso semana passada a gente conseguiu navegar sobre os caminhos da vida os caminhos da vida antes de falar da roda do Dharma precisar apresentar a roda de samsara então a gente destrinchou conheceu os elementos e o que essa simbologia budista representa a gente viu como é rico e detalhado essa iconografia esse material e como cada parte dele traz uma lição que eu achei muito muito bela muito propícia né então a gente falou sobre os elementos da roda a gente falou sobre o nó do infinito eu apresentei a própria roda de samsara finalizando e mostrando aqui né os cinco budas que são as portas de saída para vencer a ilusão ou seja a espiritualidade não deixa a gente ao léu não deixa a gente sem saída a roda de samsara esses ciclos de reencarnação tem o seu propósito mas tem uma maneira de superá-los tem uma maneira de vencer todo todo esse enrido que é o drama humano cada encarnação é é um drama humano vivenciado tem motivação tem propósito tem tem vantagens mas cada encarnação é para ser superado é uma porta de libertação é um momento em que a gente precisa aprender a ser para nunca mais precisar reencarnar a não ser que seja por sacrifício né a não ser que seja por doação a não ser que seja por uma missão muito específica mas cada vida dessa tem um significado tem uma razão de ser então a gente debateu sobre tudo isso a gente conversou sobre essas coisas e é dessa maneira que a gente alimenta a alma que a gente mantém o nosso espírito abastecido como o Negão dizia o alimento do espírito é informar e ser informado e como é bom a gente poder se alimentar de assuntos tão elevados eu acho eu acredito eu penso assim então pra começar hoje eu vou mostrar pra vocês a gente vai conversar principalmente sobre a roda de samsara a roda da vida aliás Suzana tá aparecendo direito ou tá aparecendo aqui os comentários juntos Oi Su tá aparecendo as anotações do próximo slide é não sei por que fica fica desse jeito mas eu vou eu quero compartilhar direitinho aqui pra não não atrapalhar mas não tem problema não tu quer que eu compartilhe? compartilha eu já consegui abrir aqui mostra esses slides que eu mostro que eu vou seguindo daqui é eu vou preparar aquela musiquinha de espera pra esses momentos que a gente fica guardando o telefone aquele toquezinho peraí Drik deixa eu botar a tela toda porque esse negócio aqui tá hoje tá complicado chegam aí agora agora sim vocês vão daí que eu vou daqui então é isso é a primeira coisa que a gente vai falar hoje é exatamente apresentando essa beleza né a beleza da religião budista da filosofia budista da psicologia budista budista é muito rico muito rico tão rico ou mais que o próprio cristianismo pessoalmente eu acredito que eles são complementares eles falam da mesma coisa da mesma verdade por perspectivas diferentes né tiveram propósitos e momentos históricos muito precisos no momento da história humana buda veio uns cinco séculos antes de Cristo e quando Cristo veio veio em outra região não tão distante assim né de onde Buda veio ele navegou pela Índia já o Jesus foi pelo Oriente Médio geograficamente são regiões mais próximas do que a América que está né mas foram em momentos muito singulares da história humana onde precisava corrigir onde precisava reorientar os rumos humanos o rumo da humanidade então eles foram para lugares chaves lugares onde a civilização influenciar o mundo inteiro o resto do mundo inteiro de uma forma muito intensa incisiva muito forte então tudo isso que foi deixado traz um peso muito grande a igrejura budista é muito forte é essa maneira que a gente deve encarar e esse monumento aí é uma simbologia da roda da vida não a roda de samsara mas a roda da vida que representa o budismo disse que nessa roda buda deu três giros nela e cada giro representa tem um significado cada giro tem o seu o seu emblema uma influência melhor dizendo em um propósito muito específico no primeiro giro buda nos ofertou o que foi chamado de sutra das quatro verdades novas sutra das quatro verdades novas então se alguém quiser se aventurar se alguém quiser se iniciar se alguém quiser começar a compreender o budismo não pode começar por outro lugar que não seja esse o primeiro a primeira giro dessa roda da vida apresenta a gente quatro verdades que sintetiza a filosofia budista porque é de fato o caminho que a gente segue ou os pontos que a gente vive as quatro verdades nobres são muito impactantes porque elas sintetizam a história de qualquer civilização e qualquer pessoa em qualquer época veja é complicado você não reconhecer a sabedoria de alguém que há mais de três mil anos atrás apresentou sabe uma proposição uma proposta uma ideia chamou ela de quatro verdades novas e ela se mantém realista aderente a vida aderente às nossas realidades atuais de uma forma tão intensa quer falar vai pergunta pode porque se não vai passar do assunto eu vou esquecer da minha pergunta tá ouvindo tá ouvindo vocês eu pergunto a sua porque eu tô vendo ela com a Bé tá ouvindo é desculpa eu não sei se é pertinente a pergunta tá você falou aí da roda de samsara e da roda da vida essa roda da vida que tá na imagem aí é de cultura budista budista e a roda de samsara é a cultura de que povo budismo é tudo é tudo dentro exatamente é tudo dentro da iconografia budista entendeu uma representa o lado ilusório da vida a roda de samsara ela é ela tanto ela tanto tem o seu peso e a sua cultura e os seus ensinamentos entregues ao budismo quanto ao hinduísmo tá certo são duas grandes religiões vocês devem a essa altura saber que o budismo nasceu dentro do hinduísmo né o buda ele veio meio que da nova direção ao hinduísmo tal qual jesus veio da nova direção ao velho testamento né a torá a cultura mosaica então são equivalentes nesse sentido entendeu uma coisa nasceu da outra nasceu dentro da outra então a roda de samsara é compartilhada tanto pertence a religião budista quanto hinduísta a roda da vida ela é muito budista entendeu é como se buda desse uma resposta aquela outra como vencer como superar os ciclos intermináveis de reencarnação como superar e como atingir a iluminação é esse o propósito da roda da vida ela fez um legalzinho aqui dizendo que entendeu eu vou pegar minha caderneta vou anotar é tudo como superar é agora então buda deu apenas três giros para apresentar seus mais de 80 mil palestras 80 mil ensinamentos como a cultura budista diz que ele deu ao longo da sua vida ao longo dos seus 80 anos de vida então o que é que tem as quatro verdades o que diz as quatro verdades nove a primeira todo mundo sofre nascer crescer envelhecer ter e perder sentir e deixar de sentir se comprometer e arrepender de ter se comprometido perdoar e culpar olhar para si e não gostar olhar para o outro e desejar invejar tudo tudo na nossa realidade remete a alguma espécie a algum tipo de sofrimento a primeira coisa que buda fez foi rotular demarcar apontar qual é a nossa doença e a nossa doença é sofrimento todo mundo que busca ser feliz não é feliz se eu busco a felicidade é porque eu não a tenho ou não a reconheço o simples fato de não a ter ou não reconhecer remonta a um estado de sofrimento de angústia de insuficiência então veja ele retratou na primeira verdade nobre a realidade humana e a forma como ela se desenvolve a roda de samsara apresenta essa realidade nas suas com seus seis reinos como a gente viu na semana passada e todos esses reinos tem algum tipo de sofrimento todos esses reinos tem seus sua carga de sofrimento um menos outros mais mas a primeira verdade nobre não deixa de representar um fato uma verdade uma realidade humana todo mundo sofre eu ouvi uma vez que é eu não sei se foi um amigo ou se eu li isso mas ele dizia a vida é muito injusta porque a gente passa a vida inteira buscando a sabedoria e quando a gente pensa que aprendeu alguma coisa a velhice arranca e nos entrega o esquecimento gradativamente quanto mais eu me aproximo da sabedoria mais esquecido eu fico ele estava fazendo a referência a muitos estados senil onde a gente vai perdendo a capacidade cognitiva e isso é sofrimento tem uma palavra que só existe na Alemanha que remete as coisas que você deixa de fazer à medida que envelhece então são pequenos prazeres que a gente tinha que a idade e o tempo vai nos retirando então eu conseguia passar uma noite inteira na balada hoje eu consigo passar metade da noite vai chegar um momento que a balada nem mais vai me atrair né então eles tem e representam isso numa palavra esse estado de espírito que o tempo vai nos retirando isso é um sofrimento né deixar de fazer algo porque simplesmente a gente não tem mais capacidade não tem mais fôlego não tem mais motivação pra fazer se vocês quiserem me interromper comentar tá qual a palavra em alemão eu consigo dizer é interessante porque ela só existe no alemão não tem tradução pra ela ele representa essa ideia pesquisa aí ah tu não sabe não não tem tradução essa palavra sim mas tu sabe escrever no ché representar as coisas que você deixa de fazer porque envelhece vou perguntar eu tô com a alemã aqui em casa mas ela foi ali num café vou perguntar quando ela vier é sério comenta aí com ela é quando tu falasse eu só fiquei pensando cadê Yasmin que não tá aqui pra ouvir isso deixa eu te dizer uma coisa ela só pediu uma palavra pra dizer isso que tá com a alemã ela em casa ah pra dizer o Rinaldo ô Dricky Dricky falasse dessa palavra que em alemã só existe em alemão se eu não me engano saudade só existe em português me corrijam se eu tiver errada é uma coisa dessa também semelhante a isso saudade só é uma palavra muito que só ela guarda um sentido muito profundo mas que só existe em português no inglês mesmo não tem a palavra saudade né bom eu vou continuar tá certo a segunda verdade a segunda verdade a primeira apresentou a nossa doença todo mundo sofre sofrimento físico emocional e mental a segunda a causa do sofrimento é a sede ou desejo e aí a gente precisa ampliar porque se ele apresentou a doença na primeira verdade nova e na segunda verdade ele apresenta a causa e diz que a causa de todo sofrimento está na sede ou desejo a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra porque a tradução não expressa tudo que o original quer dizer né quando ele falou em desejo em sede é aquilo que nos move é aquilo que enquanto a gente está encarnado a gente precisa mas é também aquilo que a gente busca mas é também aquilo que a gente sonha é aquilo que a gente deseja algumas coisas a gente precisa e isso é uma sede ela não não é uma escolha minha eu dependo do ar eu dependo da água eu dependo do alimento eu dependo de pessoas essa dependência ela é representada aqui por essa palavra sede quando você tem sede a sede só se sacia quando você ingere água não é verdade não adianta enganar não adianta soprar não adianta fazer nada a gente tem sede de água assim como a gente assim como a gente tem sede de água e só a água nos abastece às vezes a gente tem desejo e só o objeto do desejo nos sacia e ele diz que essa sede ou seja essa insuficiência que carregamos no corpo que precisa sempre de algo para preenchê-lo esse desejo que sempre nos move que sempre nos mantém insatisfeitos e a gente sempre busca preenchê-lo é a causa de todo sofrimento você pode rebatizar essa palavra de diversas maneiras mas em cada momento em cada etapa da nossa história a gente deseja alguma coisa que nos motiva a continuar buscando a gente deseja ou a gente necessita né é como se você falou a nossa insuficiência faz nos levar ao caminho à suficiência se ele é pedregoso é o caminho né entendeu não é que necessariamente seja aquela parte de desejo relacionada a apego né é não ele fala desejo relacionado a apego também a sede relacionado a nossa insuficiência a nossa necessidade a nossa dependência a sede não está relacionada a apego tá ou está relacionado a dependência a nossa insuficiência a sede não é desejo é necessidade né Drik necessidade necessidade exato que eu estava avaliando assim seja pelo desejo seja pela necessidade essas coisas estão na raiz do sofrimento tá certo tá certo vejam vocês uma coisa que é uma ponte né uma comunicação o que foi necessário para Buda se iluminar o que foi necessário para Jesus se iluminar momentos antes de começar a sua vida pública eles se abstiveram de tudo não foi Jesus não passou 40 dias no deserto jejuando não é isso que diz na Bíblia né foram 40 dias de jejum ou seja ele precisava vencer não apenas o desejo mas a necessidade do corpo a sede ele não venceu apenas a vaidade o desejo ele venceu também a necessidade de comer de beber Buda também antes que iluminasse ele se tornou uma seta e debaixo da árvore da iluminação passou muitos dias sem beber sem comer ele não estava apenas se libertando do desejo ele estava se libertando da sede então são vários graus de libertação para vencer a roda de samsara não é preciso desencarnar para você vencer a roda de samsara mesmo encarnado você consegue romper o ciclo quando você se ilumina quando você desperta eu estou falando especificamente dentro de um de um olhar e de uma perspectiva budista tá certo mas eu estou partindo desse lugar desse ponto então é isso que Buda está apresentando na primeira verdade todo mundo sofre a causa desse sofrimento é a nossa insuficiência é o nosso desejo como é que eu faço para superar isso aprenda acessar o sofrimento superando a sede e abandonando e renunciando ao desejo ao apego é nesse ponto que a gente começa a fazer perguntas no primeiro você balança a cabeça no segundo você diz eu entendi no terceiro vem o mais repete só se terceira ou quarta a terceira parte ele diz que é a terceira grande verdade para cessar o sofrimento você tem que cessar a causa e qual é a causa? a sede e o desejo então para deixar de sofrer para superar todo o sofrimento humano você precisa aprender a calar a sua sede e renunciar ao seu desejo porque essa insuficiência esse desejo é a grande ilusão que nos mantém presos a roda de samsara a roda de samsara ela não é uma grande ilusão elas são pequenas ilusões que no dia a dia diz você precisa disso você merece aquilo você deveria ser assim você precisa para ser feliz disto pequenas sugestões que nascem que brotam no cerne da nossa alma e essas pequenas sugestões é o que vai alimentando o nosso desejo que vai nutrindo o nosso apego que vai alimentando a sede que nunca é saciada ele diz só tem um jeito de você vencer isso renuncie se desapegue abra a mão e reconheça que você é aí é que faz sentido a frase eu sou aí você entende todo o seu potencial toda a sua luz toda a sua força quando você diz eu sou como ensinam na fraternidade branca você atingiu a iluminação é essa a proposta de Buda mas ele não lança essa proposta e deixa tudo assim né pela metade ele não diz mas como é que eu atinjo isso como é que eu consigo superar o desejo superar a minha insuficiência aí começa a entrar na quarta verdade nobre para aniquilar a frustração consigo mesmo para poder superar a sede para poder para poder renunciar ao desejo siga o caminho de oito vias siga os oito caminhos que é a senda do Buda um caminho de oito vias é uma proposta que se dá na nossa vivência dentro dessa realidade ele se é uma maneira didática de eu apresentar à humanidade maneiras de vencer todo esse mundo todo esse sofrimento uma maneira de superar a ilusão de que tudo que nos acontece aqui é o auge da nossa felicidade ou o auge do nosso sofrimento não é isso é passageiro isso é ilusório e aí a gente vai precisar compreender que as oito verdades nobres se atinge através desse próximo slide que Suzana mostrou quatro verdades nobres e oito caminhos o caminho dos oito vias tá certo como é que o caminho das oito vias se desenvolve através desses três grupinhos volta aí aê que vai e bem é esse agora agora ficou quietinha parou tô bem bate no mouse sem querer então não se percam nos números não se deixe levar pela ilusão mantenhamos o foco e o coração atento pra entender agora como é que se dá essas oito vias olha essas oito vias elas se apresentam por essas três realidades e aí vem o segundo giro o primeiro giro da roda da vida Buda nos entregou as quatro verdades ele gira novamente essa roda da vida e diz agora eu vou lhe entregar três joias a primeira sou eu o Buda eu vim quando não precisava eu estou mas sempre estive eu me revelei mas nunca estava oculto eu precisei me fazer visível concreto objetivo pra que você creia pra que você acredite pra que você tenha uma referência então Buda representa o ser iluminado aquele ou aquela que desperta pra essa realidade superior isso é de uma beleza insuperável você pode já ter visto uma joia mas quando você segura ela na mão quando você sente a energia quando você vê o brilho você realmente percebe que tem coisas maiores nessa vida do que você imaginava essa metáfora se assenta muito bem a esse conjunto de ensinamentos porque o Buda foi a primeira revelação a primeira grande sacrifício que ele fez foi ele mesmo ter encarnado pra ensinar ele mesmo a humanidade como traçar esses caminhos como percorrer essas vias como reconhecer o problema a causa e a cura e o primeiro elo da cura é o próprio Buda e o conjunto de ensinamentos que ele traz eu tô falando muito mas eu quero ouvir um pouquinho vocês Babi o que é que você tá sentindo até agora de tudo isso que tá sendo apresentado consegue abrir o microfone Babi eu tô na rua não posso falar aqui pode falar não tá na rua muito bem Babi Edu ou alguém que queira falar ô Patrick eu tive que ir na cozinha rapidinho mas diga aí repita pode falar então sobre as três joias Edu o que é que você tá o que é que você aprendeu até agora o que é que você tá achando do tema até esse momento deixa eu ir pro lugar aqui porque tô longe de Suzano é por causa da microafondia é o que eu tava vendo assim dessas três o que eu achei bem importante foi a primeira parte da conscientização do sofrimento né assim de saber que o sofrimento existe isso aí é um fato que a gente precisa ter né a consciência e segundo é a compreensão né a compreensão adequada e correta disso porque a gente muitas vezes é sabe que existe o sofrimento mas não sabe o porquê desse sofrimento né e no início da no início da dessa aula de hoje teve uma parte em que Suzana falou algo que tem muito a ver com com aquela parte que tu desce duas aulas atrás que foi do Wu Wei né se não me engano que é do Taoísmo que é aquela questão de compreender que muitas coisas precisam do não agir né ou seja agir mas de uma forma sucinta digamos assim deixar que as coisas se encaminhem por elas mesmas né então muitas vezes a gente tem a compreensão né do sofrimento mas não não age ou seja não age né você não deixa que as coisas aconteçam entendeu aí eu vi uma conexão direta entre essas até agora que você falou né as três e aquela aula do Taoísmo tem tudo a ver entendeu muito bem Edu e tem e tem realmente a ver né as coisas se conectam mas para eu não misturar os conceitos eu quero deixar sempre o budismo em primeiro plano e a primeira joia que ele oferece é ele mesmo o Buda por que? é ele que está trazendo a realidade a cura e o caminho quer falar isso levantou o dedo pode abrir o microfone só para ler aqui que Babi colocou no chat somos verdadeiramente joias em suas camadas sendo lapidados é porque eu estou com um lagzinho aqui no computador não sei se vocês estão me ouvindo estamos estamos ouvindo beleza eu li aqui eu já li o que Babi são verdadeiramente joias em suas camadas sendo lapidados então essas três joias o Buda o Dharma e o Sanga são as coisas que a gente tem são as ferramentas que a gente tem para poder trilhar os outros caminhos o Buda é ele e o conjunto de ensinamento que ele nos entregou o Dharma é a lei verdadeira ou seja se tudo isso que eu vivencio é uma grande ilusão se todas as coisas que eu desejo e toda a insuficiência que eu carrego não é a realidade última das coisas e de quem eu sou o que é verdade o que é verdade e isso é apresentado através do Dharma a lei verdadeira revela através dos ensinamentos buristas como superar as ilusões como superar as nossas limitações então esse conjunto de ensinamento é o que ele chamou de Dharma e aquilo que eu acho tão importante quanto tantos os outros ele chama de Sanga a comunidade dos discípulos e seguidores é a comunidade em harmonia porque ninguém consegue se iluminar sozinho mãe a gente faz isso inserido numa comunidade e a primeira coisa que a gente faz quando se ilumina é se voltar para o todo é se doar o todo foi assim com Jesus foi assim com Buda veja você pode me dizer mas Buda se iluminou sozinho não se iluminou sozinho não ele era filho de alguém ele estava inserido numa sociedade ele estava submetido a uma cultura ele foi iniciado numa religião como é que ele sabia o que era meditação como é que ele sabia que devia seguir aquele ritual porque ele aprendeu porque ele fazia parte de uma comunidade entenderam então a gente ele atingiu aquela iluminação porque ele estava inserido naquele processo naquela cultura naquela comunidade então ninguém se ilumina sozinho a gente precisa da comunidade da igrejura da fraternidade para descobrir quem somos para encontrar o eu sou isolados numa ilha isso se perde é vivendo entre seus iguais que a gente se encontra que a gente se descobre que a gente se supera que a gente realmente aprende a ser então o Buda o Dharma e o Sanga é o médico o remédio e o corpo que é curado porque quando um só desses se ilumina ele consegue iluminar muitos outros Gandhi dizia quando um homem só descobre e se planifica no amor anula o ódio de milhões então esse é o corpo quando uma parte dela se cura beneficia o corpo inteiro é essa visão que a gente tem então para desenvolver essas joias para desenvolver os ensinamentos budistas o Dharma e o Sanga ele vai se se apresentar segundo a cultura né segundo a cultura budista em cinco aspectos como é que o Buda se revela ele se revela por cinco como é que esse conhecimento budista se apresenta através do que costumou-se chamar de os cinco Budas da compaixão ou os cinco Budas da meditação Suzana vai apresentar ele agora eu vou chegar nos oito caminhos vejam depois das quatro verdades nobres ele diz para você atingir as quatro verdades nobres você vai seguir os oito caminhos mas ele diz siga por aqui ou siga por ali não para você chegar nos oito caminhos ele começa a apresentar tudo isso que eu estou apresentando as três joias os cinco Budas e aí depois dos cinco Budas ele vai apresentar para a gente vai explicar mais sobre o Asanga que é o terceiro giro e finalmente vai chegar nos oito caminhos a aula está indo bem não vai ser longa não eu estou só preocupada para conectar a posição de cada coisa entendi mas ele está preocupado a conexão das coisas mas a conexão das coisas se dá nessa caminhada mesmo entendeu funciona assim os quatro verdades nobres se conectam aos oito caminhos através dessas apresentações as três joias os cinco Budas três mais cinco entendeu três joias cinco Budas oito caminhos então eu já estou falando dos oito caminhos eu estava suspeitando disso mas eu estava achando que eu estava misturando eram os achos ele estava suspeitando não é? eu sou vergonha então a gente não vai direto para os oito caminhos a gente começa a aprender os oito caminhos de uma forma fluida natural lentamente e é dessa maneira que eu estou apresentando o tema e aí mais ele provoca aí eu entrego o jogo né? três joias cinco Budas para formar os oito caminhos os oito caminhos não surgem do nada é uma construção que o Buda nos entrega e quando a gente detalha compreende como é que isso foi feito a gente está vivendo os oito caminhos veja quais são os cinco aspectos do Buda dos cinco Budas da meditação eu botei aí em homenagem a Sironi os nomes em japonês mas pode ser eles tem nomes indianos também isso aí é o que menos importa para a gente nesse momento já tem que botar Sironi e falei Sironi hoje foi para um casamento ela e Lu fugiram foram para um casamento mas eu vou deixar aqui gravado para ela ver que eu falei nela então os cinco Budas cada Buda com uma cor cada cor com uma representação então ele diz assim são cinco aspectos que a gente precisa desenvolver esses cinco aspectos são desenvolvidos pela primeira joia que é o conhecimento do Buda pela segunda joia que é o conhecimento das leis e pela terceira joia que é a vivência em comunidade quando eu estou aprendendo sobre essas três joias eu começo a desenvolver os cinco aspectos que todo mundo carrega o primeiro aspecto eu vou chamar do Buda Azul o Buda Azul se chama Asku eu não vou falar o nome não o Buda Azul japonês é demais para mim o Buda Azul representa a perfeição da sabedoria transcendente a sabedoria da perfeição significa fé e espiritualidade todo mundo precisa estar imbuído todo mundo precisa desenvolver fé e espiritualidade para começar essa caminhada eu não me arriscaria falar a apresentar esse tema no ambiente de pessoas que não tem um mínimo de fé que não tem um pingo de espiritualidade seria jogar pérolas aos corpos e ainda seria pisoteado por eles ou seja ia virar piada ia virar chacota ia ouvir piada entenderam? então o primeiro aspecto para a vivência dessa libertação para a vivência e compreensão dessa verdade é ter espiritualidade é ter fé se eu não tenho isso se eu minimamente não tenho isso impossível começar essas caminhadas mas uma vez tendo fé e espiritualidade eu começo a aprender sobre o segundo aspecto o Buda amarelo caminho do meio caminho do meio é um método é uma maneira de ser caminho do meio não é um lugar não é uma escolha é uma atitude é uma atitude simbolizada pela palavra equânime que significa imparcialidade igualdade constância é aquela pessoa é aquela pessoa que demonstra traços firmes de tranquilidade moderação serenidade e justiça percebem que são virtudes o caminho do meio é o caminho de toda pessoa e todo homem e mulher que busca desenvolver uma personalidade com virtudes é uma pessoa comedida e alimenta isso é uma pessoa que busca a justiça e alimenta e tenta ser justo é uma pessoa que age com tranquilidade com moderação com serenidade a gente pode a gente pode não ser o tempo todo assim mas quando eu escolho desenvolver esses traços eu estou trilhando o caminho do meio trilhar o caminho do meio é exatamente buscar desenvolver uma atitude de equilíbrio então nem muito a terra nem muito ao mar descobram qual é essa área que lugar é esse na sua vida o terceiro aspecto o Buda Branco é chamado de o Buda do Pramana Pramana significa lógica significa conhecimento é a atitude né é a habilidade de discriminar de observar de contemplar ou seja ver a realidade como ela é e não como eu gostaria que fosse ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse é não se permitir se iludir com as coisas com a realidade é não cobrar de alguém que você sabe que não tem para lidar é não apostar que alguém vai mudar só porque você o ama muito é não acreditar que quem sempre foi desonesto vai se tornar honesto de uma forma mágica e milagrosa tudo isso exige uma iniciação um processo e eu preciso respeitar essa realidade esses fatos ou seja eu não me torno pessimista mas também não me permito ser um otimista inveterado eu preciso sabe ser um realista e ver as coisas como elas são guardando no coração e aí é meu meu toque guardando no coração uma boa dose de otimismo mas com muita prudência com muita prudência viver o sanga ou seja viver em comunidade é saber que em algum momento a gente vai se decepcionar é tolo quem não se prepara para isso tolo quem acha que não vai ser iludido que não vai ser enganado e se ofender por conta disso não faz parte faz parte da convivência do crescimento faz parte da ilusão a gente está vivendo nessa roda de samsara não é à toa a gente merece estar nela enquanto a gente não se ilumina a gente não alcança essa realidade isso era tão forte no budismo que o próprio buda em muitos dos seus ensinamentos se contradizia para uma comunidade ele dizia o sol é amarelo e sempre será mas quando ele ia em outra comunidade ele dizia o sol é amarelo mas talvez não seja sempre assim e aí os discípulos diziam senhor o senhor disse lá naquela outra comunidade que o sol sempre vai ser amarelo aí ele dizia mas essa comunidade não ia entender isso e eu não tenho o direito de impor a minha verdade eu preciso preparar o coração deles para a realidade então o buda não tinha essa vaidade de detentor não era alguém que tirava de si um conhecimento e imprimia o conhecimento no outro ele sabia que não é assim ele tinha essa ele tinha essa humildade então muitas vezes não raro ele adaptava o seu discurso de acordo com os seus ouvintes e nisso estava uma compaixão imensa e nisso consistia a compaixão do buda porque ele reconhecia que as pessoas não são iguais que cada comunidade tem suas limitações que toda sua sabedoria não podia ser despejada de uma forma homogênea igual para todo mundo porque todo mundo não é igual a ele então a compaixão do buda e além da transmissão do conhecimento ele tinha empatia e ele tinha motivações e objetivos que transcendiam o simples ensinar ele sentia qual era a necessidade do outro e entregava essa joia então esse conhecimento é o terceiro aspecto do buda o quarto aspecto se chama fenomenologia em outras palavras psicologia reflexiva e autoconhecimento esforço para despertar a consciência maior em nós acerca de nós mesmo acender a luz interior o quarto aspecto do buda manda você olhar para dentro de si psicologia reflexiva é autoconhecimento é a manutenção da saúde mental é a manutenção do mundo interno é nessa é nesse buda meditativo chamado psicologia chamado fenomenologia né representado pelo buda vermelho amida no nome japonês que se desenvolve tudo que vocês ouvem falar de psicologia budista psicologia budista é apresentada por esse buda vermelho por esse aspecto e todos os ensinamentos que estão dentro desse aspecto desse buda sempre remete ao autoconhecimento então ilumine a sua mente investigando o que se pensa ilumine o autoconhecimento analisando como você se comporta perceba que todo comportamento está vinculado a um padrão de pensamento e o que você pensa de alguma maneira se realiza para o bem ou para o mal a psicologia budista ela é muito moderna ela se tornou muito presente e raramente se mostra defasada as ciências atuais do ramo da psicologia cognitiva como psicólogo cognitivo quando eu leio os ensinamentos desse buda vermelho desse mantra eu digo gente realmente não tem nada de novo debaixo do sol há 3 mil anos atrás o buda já fazia psicologia já apresentava métodos de autocura de autoconhecimento e de tratamentos para coisas que a gente só está aprendendo a tratar agora reaprendendo por fim o último aspecto o buda verde é a disciplina disciplina é quando a gente faz o que basta e tudo o que basta é aquilo que precisa ser feito é vontade é motivação é propósito o buda verde fala ninguém alcança nada de valor sem disciplina não se alcança esse conhecimento essa realidade essa busca essa espiritualidade de forma irresponsável de forma sabe disciplina é necessário para tudo que a gente precisa porque enquanto a gente não se ilumina viver é um sofrimento e disciplina não foge a regra é preciso ter disciplina vamos lá estou partindo para os finalmentes passa para a próxima Suzana então eu já demonstrei para vocês o primeiro sutra que ele entregou e foi exatamente as quatro verdades novas eu apresentei para vocês as três joias que são a buda o dharma e o sangra e agora a gente vai focar no entendimento da última entrega que ele entregou isso através da joia do sangra que ele chama terceiro giro nos ofertou o sutra que desvenda a natureza do pensamento ou pensamento claro então nessa nessa última etapa antes de a gente falar das oito vias o que vem à tona o que vem e mais importante é ninguém consegue se libertar e atingir a plena felicidade e iluminação se não aprender a viver em comunidade o que é que ele chama de comunidade a partir da convivência entre dois já é uma comunidade aprender a viver com o outro já é comunidade então não é apenas a comunidade dos seguidores do buda é qualquer relação a iluminação se dá quando você aprende a viver com qualquer outra pessoa e você compreende ela tanto quanto se compreende então você e seu filho você e seu marido você e seu namorado é uma comunidade eu e a escola a escola e nós como escola de filosofia somos uma comunidade e todas elas se prestam se entregam e compartilham o propósito de ajudar a nossa iluminação porque é nessa relação que a gente aprende a ser que a gente aprende a conviver então nesse ponto a gente conclui tudo que precisa saber para entrar nas oito vias vivenciar as oito vias e pode passar para o próximo slide então as oito vias elas se desmembram nessas três joias e os cinco budas os cinco budas da meditação são aplicados a primeira joia a segunda joia e a terceira joia são nesses três ambientes nesses três aspectos que eu desenvolvo minha psicologia eu desenvolvo minha fé minha espiritualidade minha busca pelo conhecimento minha sabedoria entendeu é por isso que eu não posso ir direto para as oito vias eu precisava demonstrar como ele demonstrou como é que essas oito vias nascem as oito vias não são cinco caminhos não são oito caminhos são cinco aspectos aplicados em três categorias em três pilares o buda exemplo de sacrifício e busca de iluminação o dharma o entendimento da lei verdadeira e a sangra convivência e harmonia numa comunidade numa relação esses cinco budas da meditação me ajudam a descobrir essas três joias que nos foram apresentadas é por isso que as oito vias precisam ser antes compreendidas por esse oito essas categorias então nesse momento nesse momento eu não vou falar dos oito tópicos eu vou entregar a vocês como já fiz no pdf pelo grupo do zap tanto o powerpoint quanto essas imagens e essas notas explicativas porque as oito vias não se ensina você lê você vivencia você busca entender cada uma delas da maneira que pode segundo o grau de consciência que tem e aplicar o que conseguiu entender nessas vivências porque a correta compreensão o correto pensamento a correta fala a correta ação o correto meio de vida o correto esforço a correta consciência e a correta concentração nada mais são que aplicar os cinco budas de meditação em todas as áreas da nossa vida em todas as áreas da nossa vida para minha saúde para o meu trabalho para minha comunidade ou para a comunidade que eu participo na minha busca espiritual e no meu desenvolvimento intelectual se eu aplico os cinco aspectos nessas três áreas eu estou efetivamente desenvolvendo os oito caminhos de libertação simples assim então não há não se faz e não é o propósito eu descrever cada um dos oito caminhos você precisa compreender o que essa forma representa e eu tentei demonstrar isso por essas por esses essa exposição das três joias e dos cinco budas gente é isso eu falei muito ouvi pouco e espero sinceramente que vocês tenham captado aquilo que era possível tá eu entreguei a vocês essa semana de estudo né essas duas semanas de estudo não com a pretensão de nos tornar budistas mas de iniciar de despertar na alma e no coração de vocês para uma para uma realidade para um conhecimento que não é todo dia que a gente lida né a não ser aquele que ama e que busca como na no grupo dos budistas por isso que é uma homenagem a ele é uma homenagem às pessoas daquele grupo né em busca do buda interior que lê que estudam que desenvolve todos esses conhecimentos através dos autores muito mais iluminados muito mais sapientes do que nós e é por aquela via quem gostou do que viu e do que ouviu procura Tati e diz Tati eu quero participar desse grupo também me interessou bastante eu me encantei pelo que diria que apresentou lá sobre o budismo e quero continuar aprendendo sobre pronto participe do grupo do buda foi essa a intenção né foi esse propósito tá bom Adriana tem um uma dúvida não sei se dá tempo dá tempo são nove horas é me deixou intrigada encantada e preocupada esse negócio essas oito oito vias e como como quem trabalha com com cálculo né eu sempre transformo tudo muito num modelo assim num num diagrama alguma coisa assim essas oito vias pra mim elas se transformaram em 15 porque esses são três pilares e de cada um tem uma ramificação pra oito vertentes né então são o buda tem esses cinco esse primeira joia tem cinco o dharma tem outros cinco o saga tem outros cinco isso me lembra muito quando o nego fazia assim tem o metal metal o metal astral e o metal o metal físico depois tem o físico 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 metal físico né são aspectos de cada joia né é é muito interessante isso aí ao mesmo tempo mostra o quão complexo é o nosso universo tanto o universo ao nosso redor como o nosso universo né eu fiquei intrigada encantada e realmente assim querendo desvendar mais é como se virasse um virou um enigma pra mim um enigma encantador mas um enigma mas é isso mesmo né como é que eu vou encaixar esses cinco budas na primeira joia como é que eu vou encaixar os cinco na segunda joia na terceira pronto essa essas dúvidas que nascem que brotam é o que faz a gente se jogar a caminhada isso é o que lhe torna budista porque até hoje todo seguidor tenta compreender a interação das três joias e dos cinco budas da meditação porque eles tentam entender essa interação pra poder se certificar da caminhada se certificar do desenvolvimento das oito vias então veja a perfeita compreensão o perfeito pensamento a perfeita fala exige estudos não é por eu ler se eu for diretamente para as oito vias eu vou dizer tá a perfeita fala ou a fala correta é abster-se de mentir falar em vão usar palavras ásperas ou caluniosa eu desenvolvo isso como? só porque eu disse que vou fazer você assim? isso é uma caminhada em si isso é uma busca de auto aperfeiçoamento porque se tem uma coisa que a gente faz sem sentir é mentir então eu já não estou trilhando a terceira esse caminho outra eles não se dão de forma linear eu não faço um pra depois fazer o dois não eles acontecem simultâneo e paralelamente mas como é que eu chego a essa compreensão? desse jeito intrigado e cheio de dúvidas aí se joga a busca se joga a ler se joga a ouvir é isso que se desenvolve a caminhada dos oito vias o simples fato da gente estar aqui no sábado da noite reunido ouvindo isso já é a vivência das oito vias porque a gente está tentando desenvolver um pensamento perfeito uma compreensão perfeita a gente está tentando agir de uma maneira perfeita a gente está tentando imprimir a nossa vida um esforço perfeito o que é um esforço perfeito? ele diz que é abandonar estados prejudiciais e as causas para estados futuros igualmente prejudiciais cultivar estados benéficos que tenham surgido em nossa vida para futuros estados benéficos voltarem a surgir na nossa vida ou seja em vez de eu estar agora assistindo um filme qualquer eu estar na balada não eu estou num ambiente espiritualmente seguro eu estou ouvindo coisas que foram nos entregues por uma espiritualidade superior eu estou me esforçando para ser melhor isso é uma vivência isso é vivenciar as oito vias é quando eu faço essas escolhas que eu estou vivenciando elas então quando você me pergunta então na verdade são quinze são quinze são oito são não interessa a forma como você interage com isso já desperta em você a caminhada na medida que você tenta descobrir só é possível descobrir quando você se colocou aí nesse templo entendeu e está se esforçando para compreender é essa é esse o propósito eu comentou? pode falar e assim quando a gente pega e verifica tipo você tem a tradição aí no caso budista mas por exemplo se for para yoga também tem parâmetros vamos dizer bem similares do que esses oito caminhos se você vai para uma religião sei lá por exemplo existem os dez mandamentos para se seguir vamos dizer assim dentro do cristianismo dentro até sei lá da religião judaica e outras religiões então toda religião ela vai ter uma orientação da prática essas regras essas essas orientações são para realmente a gente ir tentando ir tentando colocar em prática né porque às vezes a gente pode ficar esperando alguma coisa uma prática exterior ou uma coisa que tipo ah eu vou não é não é não é demérito não é tirando o mérito mas por exemplo ah eu tenho a minha o meu momento diário de oração certo eu passo sei lá dez minutos meia hora uma hora que seja orando mas beleza ok ótimo você está se conectando você está se abastecendo mas tem a sua vida feita de outras vinte e três horas né então assim a gente vai ter que estar batalhando essas vinte e três horas essa que é a prática espiritual a oração não é a prática vamos assim espiritual talvez no máximo seja é um exercício mas a prática mesmo né é a é a rotina a vida né então assim eu me lembrei até ele tem uma um vídeozinho de Crija Morte ele até falando sobre isso que ele diz assim é eu falando desse jeito ficou um negócio meio radical né mas ele dizendo assim tipo ah beleza você você medita duas horas de manhã e duas horas de noite ok e o resto do dia você faz o que então assim e o faz o que é como é que você se comporta como é que você está fazendo qual é a sua intenção até mesmo quando você está meditando então assim são coisas que realmente a gente vai ter que ficar no orar e vigiar né assim toda vez se observando tentando melhor eita isso aqui como é que eu poderia fazer melhor refletindo opa peraí como é que eu agi como eu falei ali com minha mãe com meu pai com meu irmão com minha esposa com meu marido com meu filho aquilo ali eu poderia ter feito diferente foi a melhor forma não 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 beleza tem que ser desse jeito mesmo ah não eu poderia ter feito assim então assim são coisas que a gente vai vai ter que ficar prestando atenção e trabalhando o tempo todo né então isso porque às vezes pode ficar parecendo assim se a gente a grosso modo a gente vê se a iluminação ah beleza a iluminação aconteceu e tal não sei o que ele sentou ali embaixo da árvore coisa e tal e foi iluminado foi todo um processo né então assim foi todo um processo trabalhoso né a coisa é trabalhosa eu não estou nem falando de iluminação mas eu tive assim o aprendizado que a gente conseguir acumular com as nossas vivências nessa encarnação vai ser suado vai ser coisa realmente não é não é fácil né não vai ser fácil verdade como disse se fosse fácil não tinha graça né Sess essa encarnação tem que ser sofrida para valer a pena ai meu Deus mas ele disse a parte da artrose podia pular pessoas eu só tenho a agradecer a paciência a persistência de vocês realmente eu tenho muito prazer em apresentar esses temas desculpa se não foi atrativo o suficiente né mas espero que tenha sofrido minimamente a expectativa de vocês e tenha contribuído para o crescimento de todos nós tá certo só quero desejar uma boa semana a todos e vou deixar a Suzana para fazer o recado final aí e o fechamento primeira coisa vocês gostaram vocês gostaram se você quer falar eu ainda tô com um lagzinho então pode ser que você esteja me escutando já passou muito tempo rapidinho eu não sei se o Dick disse se eu dei uma pescada é que o reiki vai ficar nos sábados quinzenais o próximo sábado o próximo sábado não tem reiki dia 30 tem dia 29 vai ficar quinzenais porque a gente tá sem reikianos voluntários pra ficar nos sábados certo um recadinho final aqui antes da gente encerrar né nosso encontro de hoje é acerca da campanha natal desexiste 2022 né nós já fizemos o lançamento lá no caminho da luz né no caminho da luz 2 e a arte de divulgação vou passar nos grupos agora tá então como nos anos anteriores preparamos arte pra que seja divulgado né individualmente por exemplo você pega bota lá no seu instagram aí bota essa imagem a do QR code né você também tem essa daqui que é pra o status né serve tanto pro instagram quanto pra o whatsapp né e tem essa daqui que é um x estudão né ela fica mais retangular e ela tem né o textinho explicativo bem resumido link pro site nosso site já tá com a o contador lá de tempo né pra próxima campanha então se vocês acessarem aí https dois pontos eu até coloquei aqui em cima né é a url escoladefilosofia ponto com ponto br barra natal vocês já vão ver lá a página né com a campanha desse ano lançada tá bom então é isso gente vamos lá trabalhar pra a gente conseguir o máximo de sextas possíveis ano passado nós conseguimos setecentos se não me engano foi setecentos e onze foi oitocentos e onze sextas né e é a gente tem uma meta né sempre uma meta maior do que isso mas vamos tentar alcançar o máximo possível de famílias esse ano bom é isso gente no mais uma boa semana a todos valeu é isso aí começou né mãos da obra agora começou né boa semana a todos vou deixar aqui o site até a próxima 填